Olá senhoras e senhores sejam todos bem vindos ao canal Milton Tosquio Escreva o meu nome, escreva o nome do canal Se você não é inscrito por favor se inscreva e ative o sino das notificações E compartilhe esta matéria Porque nós hoje simples mil estamos a estrear com este vídeo Um novo quadro chamado espaço de comentário Espaço de comentário com Milton Tosquio Espaço de comentário será um espaço em que nós vamos colocar a nossa opinião Como canal Tosquio em relação a um assunto que será badalado neste exato No certo momento Então hoje simplesmente nós vamos falar da menina Yunsa Dastana Que acabou sendo famosa partindo de um vídeo que rolou muito nas redes sociais Para seguir a página Tosquio é muito simples Tens que entrar no Facebook apenas Ir ao campo de pesquisas Pesquisa Tosquio E tu simplesmente só tens que clicar em seguir E já a partir daí vais ficar a par daquilo que são as novidades do canal E tu vais poder ser notificado sempre que tiver uma novidade Apenas perdão é o que eu peço Apenas perdão é o que eu peço Com uma família a gente sonhou Até casamento a gente marcou Parece que foi ontem a gente se amou Sofrendo sozinho agora gastou Se foi pesadelo tudo passou Eu acho que tudo passou Ela é uma moça que fez falar-se muito dela Por causa de um vídeo íntimo que ela fez Eu vou tentar reunir condições Reunir detalhes De modo que possa explicar Alguns detalhes Que nós encontramos Devido às nossas pesquisas Por esta menina Então se você gostou do tema É só já Portanto Sentar Puxar a cadeira E relaxar E depois Nós vamos te explicar E você simplesmente só terá que entender Aquilo que nós vamos dizer No espaço do comentário Com o milho Vou mostrar aí as fotos Enquanto falo Desta menina Chamada Yunsa Dastana Ela é uma menina Que nasce no dia 3 de janeiro Não sei qual é o ano Mas acho que é 2005 2004 Lá E Ela nasce Em Nampula Cá em Moçambique E o que que acontece Acontece que ela entra Aos namoricos Com um jovem Chamado Clayton Danger É Clayton Dastana Danger As imagens vão estar aí A passar E o que que acontece Acontece que eles tiram Uma foto Numa boa Né Pensando que O love está no topo E dito feito O love Estava no topo Naquela hora Eles fizeram uma foto Foto essa Que nós estamos a mostrar A se beijarem Beijo da linha A tirar em alinhão A os beijos E Depois daí Eles sentiram-se Capazes E maduros O suficiente Assim que é O suficiente Para poder Desenvolver mais Em relação Aquilo que são As fotografias Ou vídeos Que Portanto Já estão A ser Do momento Dos dois E tudo indica Que Esta foto É gravada Esta foto Foi feita No mesmo No mesmo quarto No mesmo espaço Onde foi gravado O vídeo Que ela sai Nua Ela sai nua Num vídeo Em que estava A dançar A dançar Para o seu Parceiro Né Numa boa Eu acho que Ali Houve um Censo Né Antes daquilo Porque ali A menina Mostrava-se Surdente Ela mostrava Estar Feliz E adorar O que estava A fazer Porque Se calhar Umaquela Tipo Vamos Fazer uma cena X Na minha casa Um dia X Então ela vem E diz O homem Depois de ver Tipo Ah amor Por que não Rebola lá Um bocadinho Este rabinho Para mim E a mulher Diz Isso não é problema Este rabinho Do seu E tu sabes Que eu te amo Então não há problema Eu rebolar Para ti E a menina Rebolou Para o rapaz E o rapaz Estava fazendo Gravação E ela estava A perceber Que estava A ser gravada Até Aproximou Fazendo isto A câmera Isso mostra Que ela estava A perceber Que estava A ser gravada E Na ideia Acho que Ela estava A ser gravada Para o vídeo Ser visto Pelos mesmos Né E o vídeo Tinha que não Sair de quatro parentes Só que infelizmente O vídeo Saiu Das quatro parentes E a menina Ficou muito frustrada Que até chegou De querer Se suicidar Só que Portanto Felizmente Não Não morreu Ela ainda Continua viva Depois pesquisamos A relação As contas Dela Há várias pessoas Que aproveitaram Da situação Foram criando Páginas Para poder Ganhar Seguidores E tal E Essas contas Que vocês Vêm São falsas São falsas Usaram A foto dela Sim Mas são Contas falsas Porque se vocês Querem perceber Essas Essas páginas Só tem Quatro dias Cinco dias Quatro dias Significa que Ela só Fez este vídeo Depois foi Criar a conta Não Claramente A conta dela Esta que estou A mostrar aí Que A última publicação Foi no dia Dezenove De sete Se não for Dezenove É no dia treze A memória Não me trai Mas vai aparecer Aí na tela Vocês vão Poder acompanhar E O que Poderá Acontecer Futuramente Com esta menina Frustrada Nos dias De hoje Ela sabe Que isso Vai passar Só que O problema Ela não sabe Quando e como É que vai passar Para nós Já passou Porque nós Já assistimos O vídeo E já vimos O que nós Queríamos ver Lá E já passou Mas Há pessoas Que ainda Recebem Um vídeo E ainda Vão atrás Dela Por isso Ela ainda Continua Frustrada Então Para nós Que já Esquecemos Disso Já será Difícil Um de nós Querer uma Vida Eterna Ou Uma vida Amorosa Sera Com ela Por quê? Porque Há homens Que possam Até terem Gostado Daquela maneira Que ela fez Aquilo no vídeo E Quererem Se envolver Com aquela menina Mas também Para poderem Fazer o que Para aproveitar Daquilo que eles Viram Já não Será Aquela de Ah Eu quero Uma vida Boa Séria Com ela Não Por quê? Porque Ela já Se mostrou A parte Feminina Que lhe Dignifica Dizendo Que ela É uma Mulher E o que Acontece Mais Futuramente Ela pode Ser que Assim que Está abalada Juridicamente E categoricamente Eu afirmo Que Essa menina E o namorado Que postou Esse vídeo Se separaram E não Voltaram A Namorarem Mais Ela Ela Odeou Esta situação Que até Chegou De querer Se suicidar E Eu acho Que ela Não Não Possa Querer Voltar Para Este Homem O que Pode Acontecer É que Uma Outra Pessoa Virá Conquistar A Menina Porque Como Diz A voz Popular Diz Que Mulheres Não Tem Azar Então Ela Não Tendo Azar Vai Ser Conquistada Sim Mas A pessoa Que Vai Conquistar Por Ter Familiares E Ela Trazer Aquela Menina Em Casa O que Que Os Familires Vão Dizer Não Filho Para Lá Este Filho Não Essa Menina Aí Nós Já vimos Em redes Sociais Nós Queremos Uma Menina Que Tem Um Bom Comportamento Esta Menina Nós Não Queremos Aqui Na Nossa Casa E O que Vai Acontecer Até Os familiares Podem Dizer Se Tu Não Sabe Conquistar Nosso Filho Nós Podemos Conquistar Por Ti Se Você Não Quer Se Você Não Tem Um Bom Dedo Para Escolher Mulher Nós Vamos Escolher Por Ti Esta Menina Não Dá Ela Vai Ficar Frustrada Porque Mais Uma Vez Estão A Lhe Recordar Daquilo Que Ela Já Teria Esquecido Nesta Época Que Isso Poderá Portanto Acontecer E O Que Mais O Que Vai Lhe Difficultar Também É Que Já Vai Ser Difícil Ela Ter Um Lar Com Uma Pessoa Por Música Espaço De Comentário Com Milton Esquido